A irmã de óculos O espírito de pobreza saiu de si Há um demônio que espalha tudo o que você pega É um espírito de pobreza Ele vai sair de si completamente Ultimamente a irmã está com muito medo O medo vai sair de si também O teu sofrimento acabou E a pressão arterial vai normalizar-se E terá uma extensão alta Em nome de Jesus Você viu aqui Eu não toquei nela Eu não toquei nela Eu soustenei a mão pra ela Por que ela caiu? Se eu não empurrei a ela Quando eu falei a palavra O espírito de santo foi liberado O que fazia as palavras de Deus Produzir o resultado É o poder do Espírito Santo Jesus dizia ao coxo O paralítico Levante e anda E eles começavam a andar O que havia naquelas palavras O poder de Deus Vocês todos que estão aqui Ao saírem daqui pra casa Vossas palavras Vão cargar poder Você vai dizer coisas E elas vão começar a acontecer Vão começar a acontecer Ocorri-das É o poder de Deus Qualquer outra pessoa pode dizer A mesma coisa que você disse Não haver mudança Por que o Senhor gritou Seja curado Seja curado Não é porque gritou A cabeça é curada Demônio sai no nome de Jesus Não é o grito da voz É a fé Na palavra de Deus E a veneração por Jesus Cristo Que libera o poder do Espírito Santo E esta mulher O sofrimento dela acabou hoje Car o show Céreis do mundo É a foda É É É É